Atenção produção, o Rose vai acompanhando aqui, peraí que tem alguém ligando ó, peraí Alô, alô, boa tarde, opa, opa, vai, vai cobrar, vixi meu pai, quem vai pagar a conta é o Sérgio Olha, arrumou hein, não foi o combinado de ligar a cobrar, boa tarde, opa, com quem eu tô falando? Você está falando com um amigo conhecido, essa voz é conhecida hein, sou carioca da Gema, você sabe disso? Alexandre Frota, de vez em quando eu faço uns filmes alegres aí, beleza, tô vendo aqui da live, tô assistindo a sua live Alexandre Frota, aí vai o garoto, Alexandre Frota com a gente hoje aí E aí Alexandre Frota, aí garoto, e aí Alexandre, como é que você tá aí rapaz, tá tudo bem contigo? Tá tudo tranquilo aqui no Rio de Janeiro, tá tudo certo, graças a Deus Eu fiquei sabendo que você tem um projeto novo, um novo filme pra lançar em breve aí, não é isso? Estou com um novo filme lançando e tô precisando de ator E nesse momento aqui assistindo, eu vi a visão de um parceiro aí seu aí, que está trabalhando aí no elenco É um baixinho, tem um porte físico assim que a gente está precisando do filme Pra fazer um filme contigo? Isso Quem que seria esse baixinho aqui, ó? O nome do filme se chama 40 polegadas Aqui, ó, esse aqui, ó, vem aqui, vem aqui Isso Ah, tá, ó, esse aqui é o Xaropinho, opa, aí garoto É, vou mandar a produção tá ligando pra ele, pra gente já tá entrando aí, né, nos trâmites de contrato Direito de imagem, tudo isso aí, tá bom? Ô, Xaropinho, quer fazer um filme lá com o Frota, lá? Eu sou virgem E o nome do filme se chama 40 polegadas, tá? Tô louco Aí, ó, vem o novo filme do Frota, com participação desse baixo aqui, aí, aí, vai Com vasilina ou sim? Com tudo que tem direito Ô, Frota, obrigado, Frota, valeu, abraça Ó, sou muito macho, viu? Sou muito macho Beleza, garoto, depois assina o contrato aí com o Xaropinho, tá bom? Um abraço pra vocês, sucesso